Atenção senhor, Marcos Morel do Trabosa Quem é esse cara aí? Quem sabe? Agora é o seguinte né meu, o cara vai envenar nessa reta aí, vai passar com tudo Vamos aguardando, já subiu um visual aqui pra mim Baixou o que pode, vem negociando máquina para a segunda passagem, o F-39 Crippin Pós-combustor, acionado, passa o grippin E legal, olha a curva De Anápolis para mais uma sequência de passagens aqui na Academia da Força Aérea Brasileira Um, uma sequência de passagens aqui na Academia da Força Aérea Brasileira Um, uma falha aqui, a gente não vai sei merti, não vai sei merti e vai ser merti Amém? Ótimo, ótimo! Aplausos Aí está o Jaguar! Aplausos 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 Com o seu belo tanque ali Aplausos 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 Levante as mãos Açane! É o Jaguar! Aplausos 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 Força Aérea Brasileira Asas que defendem o país Esse é o Esquadrão Jaguar